Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia e consultoria. E hoje eu quero falar com vocês sobre documentações. Tenho percebido que vocês estão com dúvidas sobre documentações, não sabem quais são as obrigatórias ou até mesmo quais você deve elaborar e quais a gente, como consultor, orienta o nosso cliente a providenciar. Então eu vou falar sobre os documentos que você, como consultor, elabora e pode oferecer esse serviço para o cliente e também aqueles que a gente orienta o nosso cliente para que ele cumpra com aquilo que é cobrado pela fiscalização, pela prefeitura, enfim. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Maria, Tainá, Lari, Daiane, Suelen, Gabi, Nine, Balbinos, Padaria, Nutritalita, Débora, Tatá, Rô, Débora está aqui também, Ayrton, Andressa, Valesca, Carla, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meio-dia. Já me conta aqui de onde você é e se você já assiste o meio-dia ou está aqui pela primeira vez, tá? Eu gosto de saber mais sobre vocês para que a gente possa sempre ir se conhecendo melhor e dividindo aqui os conteúdos com vocês também, tá bom? Tamiris também chegou. Então vamos lá, vamos entender sobre documentações? Principalmente para quem está começando, isso pode ser um assunto difícil, né? Pode gerar algumas inseguranças no começo da carreira, então tá com isso, claro, vai te ajudar a saber o que fazer, tá bom? A Daiane está aqui pela primeira vez, já bem-vinda. A gente realiza aqui o meio-dia de terças e quintas, tá? No seu intervalo do dia para você poder assistir e já aplicar o que está aprendendo aqui com a gente, né? Nas suas consultorias, no seu trabalho como RT, como gestor de UAM, tá? Juliane também está aqui. Suelen, sou de Cajamar, sou fã dos seus conteúdos. Obrigada, Suelen, pelo carinho. Que bom ter você por aqui, viu? A Amanda também está aqui. A Erika. Tudo bem com vocês? Pri. Então vamos entender as documentações, tá? E se vocês tiverem dúvidas, gente, sobre documentação, já aproveita e coloca todas as dúvidas aqui que eu vou respondendo vocês, combinado? Então, primeiro eu tenho que entender que um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, só de estar aberto, já tem que ter várias documentações em dia, né? Já tem que estar regularizado. Claro que isso não é a realidade de todos os estabelecimentos, mas esse é um fato. Então, se eu abrir uma lanchonete, uma padaria, um supermercado, um restaurante, o que for, eu tenho que ter várias documentações que fazem parte do funcionamento e da parte burocrática também de abertura, né? E quando a gente está falando aqui de consultoria de alimentos, alguns documentos é o próprio consultor que elabora, né? Então ele ali no seu processo de consultoria, principalmente o processo de implantação de boas práticas, é ele quem elabora. Por exemplo, o manual de boas práticas, que é um dos documentos mais conhecidos, né? Que descreve o local, como ele é e como ele funciona. Ele realmente se chama manual porque ele cumpre o papel de um manual. Sabe quando você compra uma geladeira, um celular, um micro-ondas e vem com o manual? Não é aquele documento, né? Que você vai ficar lendo ali todo dia. Mas se você tiver qualquer dúvida sobre o funcionamento do aparelho, você vai consultar o manual. Vou dar um exemplo pra vocês. Esses dias a minha máquina de lavar, ela é aquela lave-seca e apareceu na tela uma letra, assim. Eu não lembro agora a letra, mas uma letra. E ela não funcionava. Eu falei, ué, mas o que será que é essa letra? Eu fui lá no manual e lá no manual tinha a explicação sobre esse erro, que é um erro que a máquina dá. E se você desliga, liga, ele dá uma orientação pra você sair daquela tela como se ela tivesse travado, né? E eu falei, olha que interessante. Se eu não tivesse o manual, provavelmente eu ia procurar alguma coisa na internet. Mas o manual me ajudou. Então o manual da minha máquina de lavar não é um documento que eu fico lá lendo todos os dias. Mas, quando me surgiu uma dúvida, eu recorri ao manual. Por isso que o manual de boas práticas tem esse nome, porque é um documento de consulta. Sempre que o manipulador tiver alguma dúvida sobre processos, ou numa fiscalização fiscal, precisar saber como esse local é e como ele funciona, é o manual que ele vai consultar. É esse documento que ele vai ler. Por isso que o manual é elaborado e deve ser atualizado, revisado sempre que necessário. Porque qualquer mudança de estrutura ou de processos vai exigir uma mudança naquilo que está descrito no documento. Então nós, consultores, elaboramos o manual e nós também atualizamos, revisamos o documento pro cliente. Vamos supor que você, no ano passado, fez o manual pro cliente, descreveu a estrutura, descreveu o processo. E ele fez uma reforma, ele ampliou o estabelecimento dele. Então a gente precisa atualizar esse documento com essa mudança. Ah, agora tem um novo setor, tem novos equipamentos, novas operações. Tudo isso tem que estar descrito no manual, tá? Então é super importante entender que o manual é elaborado e ele deve ser atualizado sempre que necessário. Sempre que tiver qualquer mudança de estrutura ou de processo. Qualquer serviço de alimentação, restaurante, lanchonete, padaria, qualquer tipo. Grande, pequeno, com muitos funcionários, poucos funcionários. Precisa ter o manual. É um documento obrigatório, tá? Que vai ser cobrado numa fiscalização sanitária. Então o ideal é que o estabelecimento já tenha o documento. Porque quando ele for fiscalizado, ele não vai passar por nenhum transtorno com vigilância por conta de um documento. Que é algo muito simples de resolver, né? Concorda? Só contratar o consultor, ele elabora o documento e o estabelecimento fica em dia com essa documentação. Outro documento extremamente importante é o POP, né? Que é o Procedimento Operacional Padronizado. Importante e obrigatório também. O POP, ele tem o objetivo de padronizar operações. E qual que é o objetivo de padronizar uma operação? É a gente reduzir falhas na execução dessa operação. Consequentemente, a gente reduz contaminação dos alimentos. Eu vou ter um padrão de qualidade nos meus processos. Então, independente de quem faça aquela operação, se é o manipulador A, o manipulador B ou C, ela sempre vai ser feita da mesma maneira. Porque a gente vai seguir um procedimento padronizado, tá? Quem elabora essa documentação também é o consultor de alimentos, tá? Claro, se o local tiver um RT, ele também pode elaborar a documentação. Aliás, ele deve elaborar a documentação, porque é de responsabilidade dele. Mas como é que a gente fala... Tô falando mais de consultoria, né? Então, o consultor elabora. Geralmente, no processo de implantação de boas práticas, quando o cliente contrata esse processo, a gente já faz adequação, treinamentos, a gente já faz POP manual, tá? E as planilhas de controle também. Então, o POP tem esse objetivo de padronizar esse processo e a gente consegue padronizar a partir da elaboração desses documentos. A gente elabora POPs de higienização de instalações, equipamentos e móveis, POP de higienização do reservatório de água, POP de controle de pragas, POP de higiene e saúde dos manipuladores. Isso seguindo a RDC 216, que é a nossa legislação federal. Se a gente for seguir legislações estaduais ou municipais, podem ter outros POPs que essas legislações exigem, tá? É importante você saber se na sua cidade ou estado tem alguma legislação específica para serviço de alimentação que também exige POPs, porque pode ser que tenham POPs complementares, tá? Então, essa documentação é feita pelo consultor e ela precisa ser implementada na rotina da equipe, assim como o manual, tá? Então, é preciso elaborar a documentação, treinar a equipe para usar, ter a liderança do estabelecimento monitorando isso para que isso realmente funcione. Então, é super importante que a documentação esteja elaborada e a equipe seja treinada para utilizar essa documentação no dia a dia. E aí, os POPs, sim, são documentos que serão usados mesmo todos os dias. Diferente do manual, que é um documento de consulta, o POP não. O POP é um documento de rotina. A equipe vai sempre consultar o POP antes de executar uma operação. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o colaborador vai fazer uma higienização da câmara fria. Existe um padrão para essa higienização ser feita. Vai ter um POP lá colado na porta da câmara fria. O colaborador vai olhar o POP, vai pegar quais são os materiais que ele precisa, os produtos de limpeza que ele precisa para que ele possa fazer essa higienização. E isso para qualquer outro setor ou qualquer outro tipo de equipamento, falando aqui do POP de higienização das instalações de equipamentos imóveis. Certo? Gente, dúvidas? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Um outro documento que o consultor também elabora são as planilhas de controle, né? Elas caminham ali junto com o POP, mas não são exclusivas dos POPs. Todo POP tem uma planilha, mas pode ter planilha que não tem POP, tá? E ela tem o objetivo de registrar que uma operação foi realizada. Então, por exemplo, foi feita a manutenção preventiva ou periódica de equipamentos. Eu vou registrar lá quando essa manutenção foi feita, qual manutenção foi feita, por quem foi feita, né? Por qual técnico, qual empresa. Por exemplo, eu quero registrar a temperatura de um equipamento. Eu vou colocar ali a data que essa ferição de temperatura foi feita, quem fez, qual era a temperatura, tá? As planilhas de controle precisam ter data, qual operação está sendo realizada e a assinatura de quem realizou a operação, tá? Então, isso me mostra, vamos supor que daqui uma semana eu quero saber que a manutenção foi feita no equipamento. Eu vou olhar essa planilha e vou saber. A manutenção que foi feita foi a troca da borracha da porta da geladeira pela empresa tal e foi feita tal dia. Então, eu tenho o registro de que essa operação foi feita. Eu tenho essa informação anotada. Não é uma coisa que eu vou ter que lembrar de cabeça. Eu vou ter esse registro. E não é só importante pra gente registrar, né, as principais operações que acontecem no local, mas também porque a fiscalização exige esse registro, tá? Um outro registro, por exemplo, é a capacitação dos colaboradores. Então, ontem a gente deu um treinamento de boas práticas para os manipuladores de alimentos. Então, a gente deu um treinamento ontem, né, dia 1º de abril, foi às 2 horas da tarde, teve uma carga horária de 2 horas, a gente falou sobre boas práticas, e todo mundo que participou assina esse documento pra gente ter esse registro, tá? Então, é importante a gente registrar aquilo, principalmente aquilo que a fiscalização exige pra ter esse controle, mas qualquer operação que você, consultor, perceber no dia a dia que um registro vai fazer diferença, né, ter essa anotação vai ajudar no funcionamento do estabelecimento, nos controles dos processos, você pode implementar uma planilha, tá? Então, os principais documentos que o consultor elabora é planilha de controle, POPS, manual de boas práticas. Claro que o consultor também ajuda em treinamentos, então ele elabora treinamentos, ele pode trazer POPS complementares que não foram exigidos, pode trazer outros tipos de controle, mas os obrigatórios são esses, planilhas, os POPS e o manual. E aí, quais são os documentos que o estabelecimento precisa ter e que a gente orienta, né, a gente não elabora, por exemplo, o auto de vistoria do corpo de bombeiros, a gente orienta o cliente a providenciar isso junto com o corpo de bombeiros da cidade, mas a gente não elabora essa documentação, tá? Por exemplo, os alvarás de funcionamento, alvarás sanitários, a gente orienta o nosso cliente a providenciar, mas não é a gente que elabora. O ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, que é o documento que comprova que o manipulador está apto para trabalhar no local. A gente também orienta o nosso cliente a providenciar, encaminhando os funcionários para a clínica do trabalho, mas a gente não elabora esse documento, certo? Então, existem outros documentos, por exemplo, laudo de calibração de equipamentos, laudo do controle de pragas, são documentos que a gente orienta, mas a gente não elabora, tá? Alguma dúvida, gente? Manual e Pop, você entrega encadernada? A dúvida da Débora aqui, tá? Se vocês quiserem mandar dúvida para mim, pode mandar aqui nesse balãozinho com o pontinho de interrogação, tá? Que eu acho que está chegando melhor do que no texto ali, nos comentários, tá? Bom, a gente pode mandar encadernada, mas eu não gosto dessa forma, tá? Tem muito consultor que trabalha assim. Eu, particularmente, não gosto. Como que eu entrego o manual para o meu cliente? Naquela pasta de plástico, sabe? Que a gente coloca, a gente imprime o manual e vai colocando as folhas ali, né? Folha 1 e folha 2 no plástico, folha 3 e folha 4 no plástico, que você vai virando. E por que eu prefiro assim? Primeiro porque ele vai estar protegido na folha plástica. O manual, ele fica numa cozinha, então ali é gorduroso, ali é úmido, sujo, né? Por causa das preparações. Então, estar dentro do plástico protege melhor. E se eu precisar fazer alguma atualização de um trecho, de uma folha específica do manual, eu não preciso reimprimir o manual inteiro. Quando ele está encadernado, que ele está ali fixo, né? Ali, é mais difícil de a gente fazer essas alterações. Então, eu prefiro dessa forma, porque facilita essa atualização. E também, porque eu posso... Vamos supor que uma folha, uma única folha rasgou, manchou, dá pra gente reimprimir só ela. E ele também está protegido ali, está mais seguro no plástico. E pops, eu também não entrego ele encadernado, porque cada pop tem que estar próximo do local de operação realizada. Então, sempre que possível, eu vou colocar o pop ali, junto com o equipamento ou naquele setor. Então, o pop de higienização do estoque vai estar lá, preso lá na porta do estoque. O pop de higienização de geladeira, a gente coloca na geladeira. O pop de higienização de um determinado equipamento, a gente coloca ali próximo, né? E ali fica mais fácil do manipulador visualizar e usar. Quando não é possível fazer isso, a gente pode colocar numa pasta também. E deixar ali dentro da cozinha, tá? Mas sempre que for possível deixar próximo do local, é melhor. Porque aí o acesso, a informação está ali super disponível para o colaborador, tá? Então, eu prefiro fazer dessa maneira. Claro que não é uma regra, gente. Ah, eu tenho que fazer dessa maneira que a Maiara falou. Não, você pode fazer da maneira que for melhor para o seu processo, para a equipe que você está lidando. Mas essa é a forma como eu faço, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, sobre essas documentações? Documentação é obrigatória, como manual, pop, planilhas. É um serviço que você pode oferecer. Você pode oferecer junto com o processo de implantação de boas práticas. Geralmente, a gente faz um pacote, né, de serviços. Então, dentro do processo de implantação de boas práticas, a gente tem as adequações. São as visitas que você vai fazer, orientando e trazendo ali as mudanças. Todos os treinamentos que a fiscalização exige e todos os treinamentos que forem necessários para essa equipe. Tudo depende do que a equipe precisa e a gente tem que ir orientando, né? Então, por exemplo, eu vou treinar a equipe sobre coleta de amostra, sobre uso dos termômetros, como receber os alimentos, como armazenar. E isso não é um treinamento obrigatório, mas a equipe muitas vezes precisa dessas orientações. Então, a gente faz vários treinamentos dentro de um processo de implantação de boas práticas. Não somente aquele que é obrigatório. Pops, manual e planilhas, que são as documentações, também são um serviço. A gente junta tudo. Então, as visitas, treinamentos e documentações acabam virando um pacote de implantação de boas práticas. E é dessa forma que a gente fecha o contrato com o cliente, né, para ter esse processo completo. Ele pode contratar um treinamento separado, alguma coisa separada, até pode. Mas se ele quer implantar boas práticas mesmo, vale a pena fechar esse pacote com tudo. E ele já ter tudo, né, que a fiscalização vai exigir dele é pronto, regularizado, organizado e adequado, né, para a fiscalização passar lá e ver que está tudo certo. Não ter nenhum problema ali com... Porque faltou um treinamento, faltou um documento, faltou uma adequação. Entende? Então, fechar assim fica mais fácil para você e para o seu cliente para ter um processo completo. Certo? Dúvidas, gente, que eu posso orientar vocês? O processo de implantação de boas práticas, né, ele é um dos serviços mais contratados pelo consultor. E por ser algo obrigatório, né, que os estabelecimentos precisam ter, a gente precisa realmente estar preparado, porque o cliente pode nos procurar a qualquer momento, né? Então, quanto mais preparado você está, mais você... Mais oportunidades você tem, porque se um cliente precisar de você amanhã para implantar as boas práticas, você está pronta, tá? Você está pronta para ajudá-lo. Tanto com as documentações, como com as adequações, como também com os treinamentos que a equipe precisa. Certo? Espero ter ajudado vocês com essa questão de documentação. Sei que no início a gente fica com dúvida. E para você que não sabe elaborar manual, pops e planilhas, aqui no Consola de Alimentos nós temos cursos para te capacitar em todas essas áreas para você aprender a fazer manual do zero para qualquer tipo de estabelecimento. Você aprender a elaborar e utilizar os pops nas suas consultorias. Nossos cursos tem modelo de pops, toda uma estrutura para você se preparar para elaborar o manual. Nós temos um curso só das planilhas, só das prontas editáveis para você poder baixar e usar nas suas consultorias. Então, para você que entende, que precisa se capacitar, nessa parte de documentações aqui a gente tem todos os conteúdos necessários para isso, cursos com certificado, com suporte, para você se sentir segura na hora de elaborar a documentação e de implementar a documentação na rotina da sua equipe, da equipe de consultoria ou, se você está atuando como RT, na equipe onde você vai implementar essas documentações. Certo? Então, para saber mais sobre os nossos cursos, nos chama aqui no direct que a gente passa todas as informações. Maiara, eu realmente quero atuar como consultora, mas eu nunca fiz o manual, eu não vi na faculdade o manual, eu nunca vi o manual de perto, nunca nem foliei o manual para saber como ele é. Então, você precisa se capacitar, tá? Porque é uma documentação exigida pela fiscalização, que tem detalhes, informações que a gente não pode esquecer de colocar e, ao mesmo tempo, tem que ser um documento didático para a equipe saber utilizar. Então, a gente tem que realmente saber elaborar e não esquecer de nenhuma informação que é obrigatória e que a fiscalização pode pontuar para o cliente. Certo? Então, me chama aqui no direct que eu passo todas as informações para vocês do nosso curso manual, do nosso curso POP, do nosso curso de planilhas, para que você possa ter acesso a documentos que já foram utilizados em muitos clientes, já foram validados pela fiscalização e você vai saber que está aprendendo um documento que realmente deve ser feito da maneira correta, com as informações obrigatórias e as orientações para você implementar também na rotina dos manipuladores, tá? Como fazer o treinamento, como registrar isso para você não se perder, até porque POPs são vários, né? As planilhas também, então a gente traz todo o passo a passo. Me chamando o direct para ter todas as informações, tá bom? E eu espero você no próximo EG Consultoria para a gente continuar falando de consultoria, de boas práticas, de segurança dos alimentos e de como a gente pode contribuir com o nosso cliente para que ele tenha excelentes resultados, tá? Sobre valores, gente, depende, tá? Não existe um valor específico. A colega perguntou o valor de um pacote completo para a padaria. Depende. Se é uma padaria grande, eu vou ter que fazer vários POPs, várias planilhas, então o processo é mais longo. Se é uma padaria pequena, o processo é mais simples. Então para cada cliente a gente vai ter que fazer uma análise antes de precificar, tá? Para entender o tempo de processo também. Se o estabelecimento é pequeno, o processo geralmente é mais curto. Se o estabelecimento é maior, mais complexo, com mais setores, mais operações, mais equipe, o processo vai ser um pouco mais longo. Então isso também conta na sua precificação, tá? Então não existe um valor fixo porque é uma consultoria, gente, que é algo personalizado, diferente de um produto, né? Esse lápis, ele vai ter sempre o mesmo preço. Agora, um processo personalizado para o cliente vai ter variação de preço, tá? Então a gente tem que analisar cada caso para precificar. Aqui a gente também ensina sobre precificação, tá, gente? Como faz o cálculo, o que a gente tem que levar em consideração na hora de precificar. Então se vocês quiserem ter informações sobre isso, me chama no direct, que a gente passa as informações dos nossos cursos, e-books, que vão ajudar vocês com essa parte de precificação também, tá bom? A gente se vê no próximo meio-dia consultoria. Até lá!